Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, Campina das Pedras, Araucária, promove! Grande festa, baile do choque! Dia 6 de maio, sábado, haverá venda de pastéis, espetinhos, pirogue, porções diversas, bolos e tortas. Convide amigos e traga a sua família, prestigie os eventos da comunidade. Programação, acesso ao público a partir das 15 horas, às 18 horas, Santa Missa, às 20 horas, início do grande baile com garotos galponeiros. Entrada franca! Perigosa e linda, jeito de bandida! Uma festa animada e leve, como o Chope Harder. Grande festa, baile do choque! Na Comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, Campina das Pedras. Avenida Independência 4033, Araucária, Paraná. Não fique de fora! Mídia e divulgação, César Shows e Baile. Música 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 Legenda Adriana Zanotto